E o Nicolas Ferreira resolveu desabafar e dizer tudo o que pensa para o Danilo Gentili. O Danilo Gentili quis tretar com o Nicolas Ferreira! Realmente, pé de pano. Podemos ver aqui, segundo reportagem do site Pleno News, que diz o seguinte Nicolas, rebate críticas, abre aspas Querem pautar como gasto meu salário? Fecha aspas Vereador trocou farpas com o Danilo Gentili em uma rede social, né? Aí fala aqui que no domingo 14, o vereador Nicolas Ferreira discutiu com o apresentador do SBT Danilo Gentili A troca de farpas começou porque Gentili chamou o Ferreira de vagabundo Então, pessoal, as ofensas do apresentador aconteceram por causa de uma viagem que o vereador fez a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos para acompanhar a agenda do presidente Jair Bolsonaro Aí podemos ver aqui o print da conversa Onde o Nicolas Ferreira disse o seguinte Olha o contorcionismo para me atacar Não fui no avião do presidente Não gastei dinheiro público para costeio Agora querem pautar como eu gasto meu salário? Irresponsável, mentiroso e ainda por cima incitando violência contra mim Esse é o nível da oposição E o Danilo Gentili furioso respondeu o Nicolas Ferreira Realmente, pé de pano Ele disse aqui embaixo Político que viaja com todas as despesas pagas e comitiva E ainda tira foto em ponto turístico de Dubai Enquanto o próprio povo que dizem representar está pagando 6 reais no litro de gasolina Deveria ser recebido com tomatada no aeroporto É, pessoal, o clima esquentou entre o Nicolas Ferreira e o Danilo Gentili Mas e você que assiste esse vídeo Qual a sua opinião sobre o que disse o Nicolas Ferreira E o que disse o Danilo Gentili Com quem que você concorda? Deixe sua opinião aqui nos comentários Eu quero saber Também é muito importante você se inscrever aqui no canal Para mais vídeos como este aqui Deixem o like E ativem o sininho Isso eu não vou admitir É isso aí Faça como o pé de pano disse O pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota Ele não é nem gado nem jumento Ele é um equino Um cavalo patriota Ele tem aqui até um moicano muito bonito e legal Muito obrigado Forte abraço É bom, pessoal Já ir se acostumando aqui conosco É assim, ok? Um forte abraço Capão